Nós estamos nesse evento maravilhoso acontecendo aqui no Ginásio de Esportes aqui do bairro da Conceição. Agora há pouco, a Elane, ela é missionária, me ajuda Elane, missionária... Da Comunidade Católica Vida Nova. Em Cachoeiro de Itapemirim, só que ela nasceu aqui em Ares, é linharense e tal, e agora mora em Cachoeiro. Como é que é essa história? Você nasceu aqui e tal, hoje você pregando aqui pra esse monte de jovem, num evento bem bacana, lindo, eu tava todo arrepiado aqui acompanhando. É uma graça de Deus ser missionária, já tem três anos que eu estou lá na Comunidade Católica Vida Nova, vivendo esse chamado específico que Deus me fez de ser o abraço da misericórdia, e vim trazer essa alegria de ser de Deus, que vale a pena ser de Deus pra esses jovens, do amor, da misericórdia, que é o nosso carisma, levar a misericórdia no abraço a todos e em qualquer lugar. E é uma alegria estar aqui no ERG, trazendo também a misericórdia do Pai. Olha, falando no encontro regional dos jovens carismáticos, durante toda a semana a gente esteve fazendo chamada na rádio, na televisão, através do Facebook, foi um maior sucesso, lotou aqui, tá muito bacana, e você que teve a oportunidade de vir, pode vir de novo. Quem não pôde, no próximo tá convidado, vai ser show de bola, com certeza ainda melhor. Agora, como é que é essa história de você sair de linhares e voltar pra cá hoje? Já visitou a família? Já conversou com o pessoal? Já visitei a família. É uma alegria estar de volta, né? Visitando meus pais, revendo os amigos, as pessoas que fizeram parte e fazem parte da minha vida. É uma grande alegria poder estar aqui de novo e mostrar que hoje, quem Jesus me torna a cada dia, né? Quem Ele me faz ser a cada dia. Que agora, como missionária, né? Venho trazer essa alegria também da missão. Você falando de missionária, ser missionária não é fácil, tem que ir visitar, tem que andar. Hoje você tá em linhares, semana que vem você já tá em outro município, enfim. Estou onde o Senhor quiser, mas Ele me sustenta, me dá alegria, faz tudo por mim, é a certeza de que sou amada e que Ele está comigo. É a alegria do carisma, ser vida nova. Gente, olha, eu quero agradecer a Elane, ela tava falando lá e a gente tava assim, todo arrepiado, acompanhando, todo mundo de olhinho fechado, muito gostoso. É bacana a gente poder falar de Jesus para os jovens e a oportunidade de ter você falando pra todo o pessoal. Obrigado pela sua participação no nosso programa. Muito obrigada, eu que agradeço, Deus abençoe a todos. Amém. Pessoal de casa, hoje no quadro Comunidades, nós circulando aqui no ERG que tá bombando e arrebentando mais um dia. Pessoal de casa, hoje no dia. Pessoal de casa, hoje no dia. Tchau, tchau.